Vamos direto para a sala de entrevistas do Flamengo agora, porque Felipe Luiz vai começar a falar e a gente mostra aqui ao vivo para vocês no Troca de Passos. A gente abre essas perguntas sobre o título da Copa do Brasil, o jogo e o que vocês quiserem perguntar. Vontade, professor. Boa noite, pessoal. Como sei que estão todos esperando que eu fale sobre esse assunto. E primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desse depois de ser campeão da Copa do Brasil, mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que, sobre o afastamento do Gabriel, foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Brás de que ele não seria relacionado para esse jogo e, para os próximos jogos, até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Brás. E ele vai explicar para vocês no momento que ele achar e achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Brás. E é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto. que, como eu falei, me entristece profundamente, porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou, por nenhum motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. Ok? Obrigado. Abrindo para as perguntas. Boa noite, Felipe. Felipe, queria te perguntar da partida de hoje. Imagino, jogador e agora de treinador, imagino que você tenha saído muito frustrado com esse resultado, porque o Flamengo criou demais. Teve muito próximo da vitória. Mais uma vez, o Everson teve uma grande atuação. E, com todo respeito à recomendação, queria saber se você poderia falar mais sobre o assunto. Se não puder, eu entendo, mas eu tinha que tentar no meu papel. Obrigado. Sobre o jogo, foi um jogaço do meu time, foi um jogaço, um jogaço. Onde eu saí extremamente satisfeito. Por quê? Porque eu, no meu modelo de jogo, eu criei um modelo de jogo onde o torcedor se sinta representado. Que é pressionar alto, que é atacar em todo momento, que é um time vertical, que tem as chances de gol, que joga tentando sempre buscar o gol. E eu vi o meu modelo de jogo sendo representado no campo hoje pelos jogadores, que treinaram pouquíssimo juntos, esse time nunca tinha jogado junto. E entenderam perfeitamente tudo o que eu queria. Fizeram um jogão, assim, um jogo extraordinário. Fizemos muitas chances de gol para fazer o gol. Infelizmente, a bola não entrou. E o futebol é assim. Ok? Filipe, boa noite. Filipe do Fragoso, Jornal Globo. Eu não estive em Minas no domingo, então parabéns pela conquista de mais um título aí na sua carreira. Filipe, eu queria te fazer uma pergunta sobre você. Ao longo desse tempo que, enfim, desde outubro, quando você está no futebol profissional do Flamengo, e no sub-17, no sub-20, quando você estava na base também, você falou muito de como você se preparou para estar onde você está, no que diz respeito ao aspecto tático, ao campo e bola. Mas eu queria te perguntar sobre como você se preparou para viver esses momentos do futebol também. Esses momentos de, enfim, de polêmicas extra-campo. Esses momentos de algumas questões que você tem que resolver com a diretoria. Acho que são essas questões internas. Como é que você se preparou para viver esse tipo de momento assim? Primeiro porque eu tive muitas experiências e convivências com polêmicas como jogador. com companheiros, até mesmo eu, em alguns determinados momentos. E essa experiência me leva a ter um rumo, um norte. Mas a liderança que eu tenho é uma liderança natural. É só como eu sou, eu não sou um ator, eu sou como eu sou. E isso não se prepara, isso se é. Só isso. Felipe, boa noite, Raiza Simplício, da Gol Brasil. Eu queria que você explicasse para a gente ali a situação do pênalti. O Davi Luiz foi, bateu o pênalti. Não sei se ele pediu a bola para o Alcaraz. O Alcaraz é que vinha batendo os últimos dois pênaltis, pelo menos ele bateu e converteu. Como é que foi essa situação ali? Você participou, não participou? Eu queria entender ali o que aconteceu. Participo de todas as escolhas do meu time. Tudo o que faz no campo, até os arremessos de laterais, as jogadas, as jogadas de escanteio, as jogadas de falta, as cobranças de pênaltis. E o Davi Luiz e o Alcaraz eram os dois batedores da minha lista de hoje. O Davi Luiz treina todos os dias pênaltis. O Charlie também treina praticamente todos os dias pênaltis. O Davi tem uma média de acerto incrível e acredito porque aconteceu, o Davi vai poder explicar melhor, mas eu acredito que o Everson conhecia ele, alguma coisa assim. Ele acabou perdendo o pênalti, mas isso é absolutamente normal porque o Charlie também poderia ter errado o pênalti e qualquer outro jogador está sujeito a errar um pênalti. Isso é treino, é prática e eu tenho plena confiança nos batedores que eu escolho. E se eu coloquei o Davi Luiz como um dos dois batedores, porque depois dentro do jogo um se sente com mais confiança, o outro com menos confiança, então eu sempre coloco dois batedores. E se eu coloquei o Davi Luiz como um batedor de pênalti é porque eu vejo ele treinar e sei da capacidade de bater pênalti que ele tem porque é um jogador que já bateu pênalti em final de Champions League. Felipe, aqui, boa noite. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Parabéns aí por esse seu início de trajetória, o time profissional com muita personalidade, mostrando tudo aquilo que se aprendeu como jogador e com grandes técnicos. Eu queria justamente falar sobre isso. Você tem dez jogos à frente do Flamengo, seis vitórias, três empates e apenas aquela derrota no Fla-Flu. O Campeonato Brasileiro, faltam cinco rodadas. A trajetória, o que vem para o Flamengo, já está tudo definido. Conquistou o título que queria da Copa do Brasil, conquistou uma vaga, em consequência, para a Libertadores da América. Já teria a vaga, de qualquer maneira, com a classificação que ele tem no momento em quarto lugar. Você vai aproveitar esses cinco jogos que faltam para desenvolver o quê dentro desse time do Flamengo e dentro da sua carreira? Eu imagino que você vai aproveitar para desenvolver coisas que você pensa em relação ao que você acha melhor em um time com o seu comando. Então, eu queria que você falasse se o Flamengo já tem a sua cara e o que falta você implantar para que esse time possa crescer ainda mais nas suas mãos. Boa noite. Boa noite. Boa pergunta. Primeiro, faltam cinco jogos, como você falou. Três a rodada hoje. Isso, cinco jogos. Eu penso e juro para você que eu penso que se eu não ganhar na próxima rodada, eu não vou estar aqui. Então, esse é o meu pensamento. Então, o que eu vou implementar? O meu modelo de jogo, que é muito similar ao que a torcida, o DNA que a torcida exige, quero ver ele no campo, refletido no campo como foi hoje, no jogo de hoje, porém eu quero ganhar. Eu quero ganhar porque a única coisa que vai manter no cargo aqui é ganhar. E eu vou fazer de tudo para continuar aqui, ganhando, ganhando e vou exigir o máximo dos jogadores. Hoje eu vi um esforço extraordinário, eu vi um esforço incrível dos meus jogadores jogadores que acabavam de ser campeões e entramos com a responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. fizemos 25 chances de gol com o time, como eu falei, desculpa, 25 chutes a gol, com um time que nunca tinha jogado junto, com uma formação que eu não tinha treinado nunca. Então, isso diz muito do nível dos jogadores que estão aqui e do comprometimento que eles têm com o clube e com a equipe. E isso me deixa muito feliz. O que eu vou fazer nesses cinco jogos, eu vou fazer de tudo para ganhar o próximo jogo. E, se Deus quiser, eu vou estar daqui a dois jogos também. Ok? Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Diz Fla. Hoje você escolheu iniciar com essa formação que você acabou de citar, que você não tinha treinado. Três zagueiros e, pelo menos na minha avaliação, o time foi muito seguro defensivamente e também conseguiu criação de oportunidades, apesar de não ter feito gol. Esse esquema, você está testando, já pensando na temporada que vem. Você já vê, até você elogiou no último jogo, falando que o Milito provou que o três zagueiros não é defensivo e tal. Então, você enxerga isso como um possível esquema para a temporada de 2025, como essa tentativa da temporada que vem. E também, se você puder, fazer uma análise sobre como se funcionou do jeito que você imaginou também. Obrigada. Eu acredito que todo time que luta para ser campeão, um time completo, um time muito qualificado, ele tem que dominar dois sistemas, pelo menos. Esse é o meu pensamento sobre futebol. Nós dominamos muito bem o 4-4-2, 4-2-3-1, que é similar. E hoje, esses jogadores provaram que dominam o 3-4-3, 3-5-2. Então, hoje, por que eu coloquei essa estrutura no campo hoje? Primeiro, pelos jogadores que tinham, a qualidade, a característica dos jogadores que estavam disponíveis para o jogo de hoje. Que vocês viram, eram esses que estavam disponíveis para o jogo de hoje, mais o Lohan, do profissional, mais o Clayton. O Lohan não tinha condições de jogo de hoje e até completou o banco. Então, em função das características dos jogadores que estavam hoje no campo, esse, para mim, era o melhor sistema. Que combinava muito com o jeito de pressionar, o jeito que o Atlético, Atlético Madrid não, Atlético Mineiro joga. E foi, para mim, funcionou muito bem. Porque, no primeiro tempo, eu praticamente não vi o Atlético Mineiro no nosso campo. Praticamente, não vi. Vi só a gente, enquanto durou as forças, duraram as pernas. Porque o jogo é feito de fases e a gente fez essa fase durar muito mais do que é o normal. Foram 60, 65 minutos dentro do campo do Atlético Mineiro. E, claro, depois, claro que isso, essa fase muda um pouco. O Atlético melhorou no jogo, teve as suas chances. Mas, como eu falei, fiquei muito feliz porque são jogadores que muitos deles não vinham jogando muito. Vinham sem ritmo e fizeram um jogo muito bom. Felipe, boa noite. Vinícius Sacramento, MS Web Rádio. Eu queria te dar os parabéns pela sua temporada. Ganhou o título no Sub-17, Sub-20 e também no Profissional. Eu queria saber de você como é que você vai fazer agora, com esses cinco jogos, para rodar o elenco. Porque você teve vários desfalques. Você acabou de dizer que teve um 14º com o Léo Pereira, que completou o banco, mas não tinha condições. Como rodar o elenco quando até fatores externos acabam atrapalhando a tua escalação? Pendurados, suspensos, lesionados, jogador afastado. O que fazer para essas rodadas finais com tantos desfalques? Rodar o elenco, como você fala, é revezar os jogadores? Não. Eu escolho os melhores para jogar todo jogo, segundo as características dos jogadores. E o que eu penso que é melhor para a equipe. Eu somente penso na equipe, no que é melhor para a equipe. E às vezes, como já falei outras vezes, é melhor uma característica de um zagueiro que outro, de um lateral ou outro. E eu penso no que é melhor para a equipe. É a única coisa que eu penso. Sobre o desfalques, não importa o número de desfalques que temos, o time que entrou hoje no campo. É um time, só posso elogiar, um time grande, gigantesco, jogadores espetaculares que entraram no campo. Eu não tenho desculpa nenhuma para dizer, para dar depois do jogo de hoje com os jogadores que entraram no campo. Um time excelente, um 11 titular ali e depois, claro, o banco recheado de garotos da base, aonde eu não vi, porque eu conheço também esses meninos, que era um jogo fácil para entrar, poderia queimar algum dos meninos, então segurei o máximo possível a substituição e não coloquei eles no jogo. Mas com o elenco que eu tenho, não posso dar desculpa. Estou muito bem servido. Aqui é Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da KCRN. E Felipe, você participou no ano de 2022, de uma temporada que terminou com duas conquistas históricas para o Flamengo. Porém, após essas duas conquistas, o Flamengo acabou acumulando uma sequência negativa de resultados que acabaram ocasionando uma certa preocupação com a torcida. E na atual temporada, essa preocupação acabou sendo compartilhada também com um possível declínio, uma possível desmobilização da equipe após a conquista da Copa do Brasil. Pelo desempenho da equipe, visivelmente, isso não aconteceu. Te preocupou esse processo de desmobilização que poderia acontecer após um título como foi conquistado contigo? Sinceramente, não. Desculpa. Desculpa, sinceramente, não. Eu conheço meus jogadores, eu vejo como eles treinam. Isso é o primeiro. Depois eu vejo a ambição que eles têm. E como eu falei para vocês, eu estou com o meu cargo em jogo todas as rodadas. Eu penso isso, que eu vou ser demitido cada vez que eu perder o jogo. Então, eu vivo em estado de alerta constantemente. E quem não está no mesmo estado de alerta que eu, provavelmente não vai jogar. E eu vejo os jogadores querendo, os jogadores com ambição, os jogadores no mesmo estado de alerta que eu. Então, isso me deixou muito tranquilo no treino de ontem, por exemplo. Quando eu vi eles treinando, eu falei, ah, eu estou muito bem servido. Eu não tenho dúvida sobre o meu time, não tenho dúvida sobre a minha escalação, não tenho dúvida nenhuma. Porque eu vi os jogadores treinando e querendo ganhar o jogo. Além de carregar uma responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. E todos os outros times vêm para vencer o campeão. E isso aí que nos motiva também cada vez mais. Como eu falei, a minha fome e a ambição não param. Boa noite, Felipe. Está aí, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Falando nessa última resposta, parece exagero, mas é um pouco do futebol brasileiro. Quando você perde um jogo, você está sempre no risco. E depois, o que mais chamou a atenção ali no começo, todo mundo aguardava o Felipe Luiz falando a respeito do Gabriel Barbosa. Fez um discurso absolutamente protocolar, como a gente já previa. Dizendo que é uma questão do Marcos Baraz, da diretoria com o Gabriel. E depois, posteriormente, quando achar necessário, o Marcos Baraz falará sobre o tema. Mas é sim sobre algo que aconteceu no final de semana, no domingo, especialmente depois do jogo contra o Atlético na Copa do Brasil. E aí, Mansur, o que te pareceu a entrevista? Acho que ele confirma os incidentes de vestiário. Agora, o fundamental é deixar claro aquilo que a gente até teve, a gente debateu aqui ontem. O Felipe Luiz, de fato, ele não chegou a tocar nesse assunto hoje. Mas se decepcionou, se desapontou com o Gabigol, por ser quem deu a ele oportunidades, quem deu a ele algumas oportunidades. Mas que o Felipe Luiz não fez movimento para pedir o afastamento dele. E ele usou claramente o termo, foi comunicado pela diretoria da decisão. Então, ficou claro que foi uma decisão de gabinete, que quase terminou com um movimento que, inclusive, politicamente, expôs demais os dirigentes do Flamengo, tanto que houve o movimento das duas partes para tentar uma costura. O ponto importante do que ele falou, ele coloca que a comunicada não se referia apenas a este jogo. Ele estava afastado para esse jogo e os próximos até segunda ordem. Então, é ver como essas conversas de bastidor vão evoluir nos próximos dias. Se o Gabigol, eventualmente, retorna imediatamente a estar disponível para os jogos. Ou se apenas, junto com a diretoria, vão programar um jogo para demarcar a despedida dele. Um jogo no Maracanã, certamente, para demarcar a despedida e a relação se encerra. É isso que a gente vai precisar agora esperar os próximos movimentos.